Assim, de carinho. Mulher gosta de... ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo à Rede Boas Novas. Esse é o seu espaço, esse é o Espaço Feminino. Lembrando que você é a parte principal desse programa, você deve participar. Mande seus recados, mande sua sugestão, mande sua receita, esse programa. E a Boas Novas existe hoje por causa de você que está em casa. Os nossos contatos estão todos aparecendo aqui. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv O nosso site é www.boasnovas.tv E o nosso telefone é código 21-2112-6222. Se você gosta da programação do Espaço Feminino, nós estamos no ar essa hora. Mas, terminando o programa, você pode acessar o nosso canal no YouTube e assistir todo o nosso conteúdo anterior. Tem muito programa lá, tem muita coisa boa. Lembrando também que se você gosta da Boas Novas, se você acredita nesse projeto de fé, se você gostaria de saber mais, de investir numa TV com conteúdo 24 horas cristão, numa TV onde você pode botar sua família para assistir, sem ter nenhuma preocupação se o conteúdo está abusivo, se o conteúdo é com linguagem inapropriada, essa é a Boas Novas. O nosso projeto é transmitir Jesus 24 horas por dia. Nessa televisão, você não vai encontrar comerciais de imoralidade, você não vai encontrar filmes pornográficos, você não vai encontrar novelas com conteúdo inapropriado. Aqui você só encontra a bênção. E se você acredita nisso e gostaria de se tornar um semeador, os contatos estão aparecendo aqui. Código 21-2112-6300. Você pode ligar, vai ter alguém pronto para te atender, pegar seus contatos. Então você pode e deve fazer parte. A Boas Novas existe hoje porque nós, formiguinhas do reino de Deus, nos unimos e semeamos nessa obra. Contribua, dê suas sugestões, comentários, ore por nós. Você é muito importante. No programa de hoje, nós vamos falar sobre desafios dos recém-casados. E para conversar comigo, eu tenho o pastor Marcos Leite. Seja bem-vindo, mas fácil. Obrigado. Tenho também a sua esposa, Patrícia Ferreira, que também é cantora, amiga, conhecida nossa aqui da Boas Novas. Sempre um prazer te ter aqui. Eu te agradeço. E na cozinha, eu tenho Anderson Alves. Ele é cake designer e vai fazer uma decoração de bolo de casamento. Ué, nada mais oportuno... Perfeito. ...num programa de desafios de recém-casados como decoração de bolo de casamento. Seja bem-vindo. Então, eu acho que esse tema é um tema que daria vários programas, né? É verdade. É um tema complexo, mas muito pertinente. Eu sinto que hoje em dia os casamentos estão se desfazendo muito fácil. É verdade. Por pura comodidade, eu diria, ou sei lá, não existe mais aquela mesma força de vontade para lutar por um casamento, né? Como existe anteriormente. Falta o investimento, né? A parceria, a cumplicidade. As pessoas são muito egoístas, né? Pensam em si, então o outro não me agrada. É, eu acho que também está meio imediatista o mundo, né? Também. Quanto serve, beleza, estou aí, na hora que deixou de servir, minha vida inteira eu pude fazer isso, quando a responsabilidade chegou e eu não quis mais, eu fugi, então vou fugir também do casamento, é verdade? É, o que eu vejo também é a falta de instrução, né? O mundo tem se atualizado tão rápido, tudo está muito fast food, né? É tudo muito rápido. Casamento fast food, né? E as pessoas acham que casamento é brincadeira, e é um projeto de Deus, é algo que brotou primeiro no coração de Deus e a gente não pode perder essa essência. A gente tem que ter essa preocupação de instruir. Nós que somos pais hoje, já temos que instruir. A própria palavra de Deus já diz que nós temos que instruir. De manhã, de tarde, de noite, quando acorda, quando deita, temos que falar. O programa hoje promete, mas antes da gente começar esse super papo sobre desafios dos recém-casados, eu quero ouvir a Patrícia cantando pra gente a música Intimidade e Comunhão. Depois que ela cantar, nós vamos pro break, e no próximo bloco nós voltamos com Anderson Alves. Vai lá, Patrícia. Vamos lá, vamos adorar. Vamos lá, Patrícia. Deus, o impossível, agiu invisível, domina o mundo espiritual. Próximo, Deus, o impossível, domina o mundo espiritual. Móveis. Céus e terra na frente, está da guerra, para abençoar um filho seu. Ele traz a existência, o que não existe O mal tem que recuar, porque não resiste ao poder Que o mar faz abrir e a muralha cair Não há muros tão altos que possam impedir Quando Deus ordenar, sua palavra falha Se é real o que você há muito tempo impedir O mar faz abrir e a muralha cair Não há muros tão altos que possam impedir Quando Deus ordenar, sua palavra falha Se é real o que você há muito tempo impedir Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente Tem todo poder em suas mãos E nos deu autoridade e poder O inimigo tem que recuar, seu inimigo tem que se render Sua palavra falha Se é real o que você há muito tempo pediu Peça com fé, irmão, e Ele te ouvirá Bota na porta e o amor vai abrir Use todo poder, Jesus já conquistou na cruz Tome posse da vitória, em nome do Senhor Jesus já conquistou na frutoomes Jesus Everido, Jesus já conquistou na當 Jesus já conquistou na cruz O car ordinance, a cruz na cruz O tempo perdi Creia, meu irmão Deus é o Deus do impossível Aleluia! Voltamos com o espaço feminino E eu quero começar já corrigindo Um pequeno erro que eu fiz no final Do primeiro bloco Gente, eu falei que o nome da música da Patrícia Era Intimidade e Comunhão E na verdade não é isso Intimidade e Comunhão é o nome do CD dela O nome da música que ela cantou É Deus do impossível Se você gostou dessa música Se você conhece o Ministério da Patrícia Gostaria de convidar ela para o seu evento Para a sua igreja Os contatos dela estão aparecendo aqui na sua tela Obrigada Agora sim, vamos conversar Vamos lá Os desafios dos recém-casados A gente estava conversando aqui antes E eu falei que para mim Eu acho que o primeiro desafio É ter que juntar as escovas de dentes Como falam, né? Como o ditado popular fala Porque no namoro é simples, né? Todo mundo quer se agradar Passa um dia junto, maior love Mas na hora de dormir Ou na hora de um problema Ou na hora de uma discussão Cada um vai para a sua casa É verdade E a partir da hora que se casa Vocês dividem a mesma casa A mesma cama Se olham o dia inteiro Então eu acredito que esse seja, né? O primeiro desafio Concorda, pastor? Com certeza Ele deve saber mais do que eu, né? Fala aí O início sempre é difícil, né? A gente pensa que unir duas pessoas De culturas diferentes De situações financeiras Até mesmo diferentes E aí cada um com um costume E quando a gente se pega na situação A gente diz Meu Deus Não sabia que era tão difícil Mas o Senhor, ele nos ajuda Nós que conhecemos a palavra A palavra de Deus, ela une Verdade E Deus diz, né? Aquilo que Deus uniu Não separa o homem Né? O nosso primeiro ano Foi o mais difícil Foi complicado Com certeza Imaginar O recém-casamento Realmente é difícil Hoje nós estamos há 13 anos Casados já É Passamos já muitas coisas Mas de fato A gente reconhece Que o primeiro ano Foi o mais difícil Até ajustar mesmo As manias, né? Os gostos Até a decoração da casa Tudo Bota isso aqui, aqui Não Aquilo ali Então É o maior desafio É esse mesmo O início E você tem que estar muito disposto A querer Manter aquele casamento E quando a gente pensa que a gente é igual Ah, não Não Nunca, né? Primeiro que Não precisa nem Nem ser conhecido Nem nada Homem não é igual a mulher Não adianta Já parte daí Não adianta Mas quando namora Parece que é igual, né? Ah, mas a gente Quanta afinidade Querendo ou não Quando ela mora A gente faz A gente às vezes até se anula Pela felicidade do outro Exatamente Mas isso aí não dura pra sempre Na hora que Tem uma hora que cansa Tem uma hora que Sim E como lidar, né? Como fazer isso sem machucar Sim E eu acho que a primeira coisa Que se tem que entender aí É um casamento que não durou Casamento que durou 50 anos Não é porque ele é perfeito Porque não existe casamento perfeito Começa a partir daí E do princípio que Deus instituiu o homem como a cabeça E a mulher como o corpo Vamos falar sobre isso É Ao mesmo tempo ele diz assim Mulheres, honre Isso Os seus esposos E ele diz Homem, ame a sua mulher Como a si mesmo? A gente não pode achar que um homem que se ama E ama a mulher como se ama Vai tratar mal a sua esposa? Você gosta de se maltratar? Você gosta de se machucar? Então você não vai fazer isso com a sua esposa Além de que eu lembrei agora de uma coisa engraçada Estou falando muito Mas eu lembrei agora de uma coisa engraçada Pode compartilhar Que o meu marido estava falando Eu cheguei Ele estava me trazendo para o aeroporto Para eu vir para cá gravar E aí ele falou Sei lá Tipo assim Olha que oportunidade bacana que a gente está tendo Poder fazer espaço feminino Poxa A gente se esforçou e tal E aí ele falou assim Poxa, Deus é pai, né? Aí eu falei É Ele disse Mas já me disseram uma vez Que depois que a gente casa Deus se torna sogro Eu falei Meu Deus Ah, ele não é Porque está escrito na Bíblia Que depois que o homem casa Que ele tem que tratar a sua mulher Porque se a mulher Tratar a mulher bem Porque se a mulher Está chateada com o homem Por alguma coisa que ele fez errado As suas orações não vão ser ouvidas Olha aí Aí eu comecei a rir Eu falei Olha só Muito interessante isso, né? Então é O homem quer honra E a mulher quer ser amada Eu acho que a partir da hora Que a gente equaliza isso As coisas tomam rumo, né? Eu acho que casar Entendendo o seu papel É muito bom A gente recebeu essa instrução Quando o Marcos fala aqui Sobre a palavra e tudo Porque graças a Deus A gente tem esse benefício De conhecer a palavra de Deus E aplicar Tendo essa instrução Esse conhecimento O meu papel Eu lembro que eu recebi Da minha pastora Irmã Bertina Malafaia Ela conversou muito com a gente Sobre isso Olha O homem é o provedor Por mais que você trabalhe Deixa ele cuidar das finanças Na sua casa Que isso vai fazer toda a diferença E realmente foi Cuida da sua casa Administra o seu lar Porque a mulher Uma hora para Para ter filhos E realmente Eu sempre trabalhei Quando nasceu o Manu As coisas mudaram de foco E de fato Eu lembrei de todos esses conselhos Então na hora desses ajustes Isso foi fundamental Lembrar desses conselhos E dessa divisão Realmente Cada um tem um papel diferenciado Deus fez isso Desde o princípio Lá no Éden Quando ele fez o homem e a mulher Ele fez o homem Com a proteção Com o trabalho E a mulher ali Sendo auxiliadora idônea Então esse é o nosso papel Né amor? Com certeza Às vezes a gente fala De que o homem é o cabeça A mulher Ela está ali como ajudadora Mas no papel dentro da casa O homem tem que ser o cabeça Mas às vezes o homem não tem atitude Não tem iniciativa Alguém tem que tomar uma iniciativa Nesse casamento Né E algumas vezes a mulher administra E tudo E se o homem entender isso direito Entender bem Que não é o nosso caso Que não é o nosso caso Mas a gente também não vê problema Com relação a dele De que a mulher respeite ele Como cabeça Ela pode administrar E o apóstolo Paulo Ele fala Que o homem tem que amar a sua esposa Mas que a mulher respeite O seu marido Como você disse A honra Dê a honra Para ele decidir Diga para ele Que você concorda Comunga da mesma opinião Mesmo que discorde Naquele momento ali Mas para que haja A comunhão Para que isso continue É legal a gente bater papo A gente conversar É a parceria Né, Tereza? Isso é bacana Tem que ter Tem que haver essa parceria Essa complicidade A gente tem que entender Porque às vezes a gente olha Isso Ah, Tereza É fácil ler isso É difícil é fazer A gente não está dizendo Que é fácil Não é fácil Não Mesmo porque vocês Não nasceram no mesmo berço Não foram criados Na mesma situação Não tiveram mesmo acesso A cultura Tudo é diferente E ainda assim Seria difícil E ainda assim Seria difícil É uma verdade E engraçado também A gente entender isso E a partir disso Construir Nunca vai ser fácil Olha, eu namorei 5 anos Noivei 1 ano Parece que todo dia Eu continuo aprendendo Tem coisas que eu falo assim Com certeza Eu nunca sabia Que você era assim Que você tinha essa preferência Mais de 10 anos depois De tudo, entendeu? Então Está sempre aberto Para conhecer Não quer dizer se anular Não quer dizer se humilhar Mas se submeter Na hora que você Se submeter Está interessado no outro Você quer agradar O que mais A base O que mais solidifica O nosso relacionamento É a admiração Que a gente tem um pelo outro Legal A gente sempre foi amigo Então, sabe aquela coisa Do brilhinho no olho Hoje eu sou cantora Tereza Por causa dele Ele que viu Amor, vou investir em você Vou gravar Até o seu dedo Sim, eu Ele E muito dos projetos Que hoje ele realiza Profissionalmente Eu falo Amor, você tem essa pegada Você vai fazer isso Então Um motivando o outro E reconhecendo no outro As qualidades E a gente não pode perder isso Isso é tão bom A pessoa olhar Eu já sentei aqui Terminei de cantar Ele só tem aquela lá de aprovação Porque eu sei que ele gosta Isso quer dizer muito Para nós mulheres Muito, claro Ele gosta Interfere na roupa E amor, tá boa Essa aqui, que tal Não, isso aqui Ele já reparou O cabelo, né Já está na hora de fazer Não, amor Pode deixar Eu vou terminar Eu consegui Terminar o cabelo A tempo de fazer o programa Então É aquele cuidado Tá sempre observando o outro E cuidar que isso Não apague, né Porque a rotina É muito capaz De fazer a gente esquecer Essas coisas, né Isso É verdade A gente tem que ter Uma programação Um planejamento Sabe Eu vejo vocês duas Falando aqui de sentimentos E eu pensando no planejamento Tá vendo como homem e mulher Diferente? Somos Somos Que bom ter um homem aqui também Para falar sobre isso Para mediar essa pergunta É bacana É bacana ouvir os sentimentos Admiração, né Paixão Isso é bom demais Mas eu fico com a Bíblia Eu sou pastor Eu tenho que falar da Bíblia Não tem jeito Tá certo Tá certo Ele fala que o homem Primeiro tem que se estruturar As pessoas querem casar Sem ter estrutura Por isso que o casamento Não dura O casamento também Envolve finanças Sim Planejamento financeiro A saúde das finanças Tem que estar em dia Ela tem que estar boa Isso é uma coisa capaz De destruir um casamento Destrói E às vezes Mal começa e termina Porque falta de planejamento Então a gente tem que ter Um planejamento familiar E financeiro também Quantos perrengues, né amor? Oh meu Deus E realmente o homem Ele tem uma capacidade A força, o vigor Para o trabalho Muito maior do que a gente A gente é claro A minha família então Super maternal Muito matriarcal até De mulheres de muita fibra Que fazem muita força Mas de fato Deus colocou no homem Uma força Que as mulheres Fisicamente Às vezes Se desgastam muito mais Eu vejo ele trabalhar Extremamente cansado Porque o trabalho secular O trabalho de pastorear E eu cansado Ele Eu tenho que ir E ele dormiu Acordou Já está renovado Para outra, né? Claro que nem todo homem é assim Eu estou falando das exceções Porque às vezes Ele se acomoda E eu lembro que um dos conselhos Que a Mobertina me dava Era isso Olha, nunca ganhe mais Do que seu marido Ou então Não permita você Ser uma administradora Financeira maior Do que ele Porque senão O homem se acomoda E às vezes A gente já tem mulheres Que tomam muita iniciativa E o cara Não, pode deixar ela Faz tudo E às vezes É culpa nossa Tem um monte assim Meu Deus Eu acho assim Que vocês devem acompanhar Muita gente Nós acompanhamos Aconselhar muita gente Eu acho assim Engraçado que tu falou Sobre esse vigor da mulher Eu acho que eu Plenamente descobri o vigor Que eu tive A partir da hora Que eu virei mãe Isso Porque muita gente Olhava pra mim E falava Poxa Tereza Eu não sabia Que tu era tão forte E aí quando eu tive A Ruth Enfim Cobre muito da gente Porque o homem Tem que prover Então quem tem que estar Em casa cuidando dos filhos É a mãe E a gente descobre Toda uma Uma força Um vigor Uma coragem Que a gente não tinha E a gente acaba que Muda a nossa vida Que era antes Só pro marido Completamente pro filho E ter filho É um negócio muito bom Mas isso também pode Gerar um grande problema Sim, sim A gente conseguiu esperar Né amor? Mas teve um planejamento É Não conseguiu um planejamento Ele é a razão No casamento Teve uma espera A gente se preparou Pra ter a Manuela hoje E a gente Às vezes as pessoas Cobram da gente E agora o segundo O segundo Sempre vai ter É porque não sabe O problema É o trabalho Não o problema Mas o trabalho Que dá ter um É verdade Nós que temos um A gente às vezes Tem dificuldade Imagina com dois Então a gente pensa nisso Mas tá no controle do Senhor A gente faz a nossa parte Mas tem gente que não tem Essa oportunidade Às vezes casa Logo engravido Ou casa grávida Enfim né O filho vem logo Pra gente foi importante Esperar Nós esperamos seis anos Até porque A gente precisava Ter ajustes financeiros Construir Terminar a casa Concluir A faculdade Tudo mais A gente teve Essas questões Que a gente queria Estar ajustado Priorizar Tá arrumado Porque a gente sabia Que era mais uma pessoinha Dependendo da gente E eu acho que hoje A vida tá muito imediatista Tu é um adolescente Aí já começa aquela cobrança Quando é que vai começar a namorar? Cadê a namoradinha? Cadê não sei o que? Aí pô Comecei a namorar E aí? Quando é que sai esse noivado? Vamos casar? Vamos casar? Vamos casar? Não tão nem sabendo As pessoas querem casar a gente A todo custo Casou No outro dia já tão Cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? Nasceu o primeiro Cadê o segundo? Sempre tem uma coisa a mais E se tem três? Que isso? Quantos? É Que absurdo gente Deixa a pessoa Eu acho Eu queria fazer uma pergunta Vocês aconselham muito as pessoas E hoje em dia Tá meio que envolvendo Esse negócio de ser feminino Da mulher achar que ela Que tem que Tomar conta da casa Porque ela tem direitos Porque ela tem que ser igual ao homem Quando pra mim na verdade Não é fraqueza ser submissa Sim É É uma virtude É uma virtude E é um mandamento Quando você honra uma pessoa Deus vai cuidar de ti Vocês aconselham muita gente Que tá passando por isso Ah eu acho que eu posso tudo Eu casei e tudo Mas aí eu quis tomar conta Tudo deu errado Meu marido não aguenta Tá se tornando mais e mais comum isso? Com certeza As mulheres hoje Tá na moda Tá no comando Depois que a nossa ex-presidenta Dilma Se tornou presidenta Ficou na moda Ficou em voga Todo mundo agora As mulheres acharam Que pode fazer tudo Que triste Mas A gente sabe que O lugar da mulher Sempre foi ao lado do homem Ela é uma companheira E todos os desafios Que eles são vencidos São juntos Não é o homem que vem sozinho Não é a mulher que vem sozinha É um completo o outro Apesar de dois A gente fala muito Os dois serem um só Nós somos inteiros Nós não somos metade Que se completa Nós somos um Dez inteiros No senhor E no casamento Mas quando isso acontece Tereza É o risco que corre a família De parar por ali Porque não são direitos iguais São direitos diferentes Exatamente Porque nós somos Perfeito Diferentes Como é que eu vou querer Direitos iguais aos homens Se eu sou uma mulher Quem gera sou eu Não dá Claro que hoje Até os homens Estão querendo a licença Paternidade Eu acho que A partir dessa premissa Então a gente deve pensar Que uma vez no mês O homem tem que ter a licença Porque a mulher tem a licença Quando está no seu período Isso Pronto Pode de repente Faltar um trabalho Porque tem uma coisa Não existe isso E o homem também pode Ou por exemplo O homem Sei lá Vai ter a licença Vamos botar então A licença maternidade Ser ao mesmo tempo Da licença paternidade Uma semana Acontecia com a gente assim Lá na nossa Enquanto nós não tínhamos a Manu As tarefas em casa Até porque eu também Trabalhava fora Ele também Estudávamos Enfim A rotina era muito parecida Então as tarefas de casa Tranquilamente eram divididas Desde que a Manu Ela nasceu Foi até engraçado Uma época Ela com os dois Três aninhos Ela Papai Você lavando a louça Nunca vi você lavar a louça Porque praticamente Desde que ela nasceu Só ele trabalha Então toda a nossa renda Praticamente vem dele Eu esporadicamente estou cantando E tudo até diminuiu muito As saídas por causa dela Agora que eu tenho voltado Viagens e tudo mais Mas no início era praticamente ele E hoje é praticamente só ele Eu falo que ele tem que sustentar os três Se eu tiver mais um filho é os quatro Então aí ela estranhou Porque as tarefas domésticas ele passou a não fazer Mas ele sempre fez Tanto que a camisa é ele que passa ainda Então não é um desprestígio Nada disso Bacana que a gente comentou sobre isso Porque como eu falei antes Não é fraqueza da mulher ser submissa Como ao mesmo tempo Não quer dizer que o homem Está sendo submisso Ou não está sendo cabeça Se ele também fizer tarefas Não é nenhum sinal de fraqueza De menos virilidade De nada Não Lembra que eu falei que Tem que ter uma comunhão Tem que estar de acordo Se lavar a louça não é problema para o homem Mas não vejo problema nenhum Lavar a louça Lavar um banheiro Passar uma roupa Mas ainda os serviços lá de casa Por exemplo Numa casa maior O quintal ainda é dele A piscina quem limpa ele Eu gosto de fazer Entende Não é só que dividiu Até algumas coisas Muda um pouco a rotina É quase que relaxar Fazer uma coisa diferente Da rotina corrida A gente sente bem Quando alguém fala assim Pô, está limpinho E eu que limpei Verdade, amor Qual que deve ser então A base principal Para um casamento sólido Primeiro o amor O amor é a base de tudo A palavra diz que Se não tiver amor De nada adianta É como um sino que tine O amor Ele jamais Ele pode sair do coração Do casal E depois é o respeito O respeito é fundamental Saber respeitar o limite Um do outro Saber até onde eu posso ir E algumas vezes engolir Aquilo que a gente quer falar É Eu gosto de falar do De manter Aquela essência O tato O conversar São pequenas coisas É o carinho No início não é fácil A gente está falando Do pessoal que está recém Mas no início É complicado Porque quem está do outro lado Quer que entenda Do jeito que ele está vendo Quem está do outro lado Quer que entenda E dá o atrito Se desculpar mais rápido Também Não levar as coisas Eu já falei essas duas coisas Em outros programas Mas eu acho que é muito Oportuno aqui Na casa da minha mãe Tem um quadro Assim de crochê Muito antigo já Que está escrito assim O objetivo do casamento Não é pensar igual Mas pensar juntos E outra coisa Nesse mesmo Nessa mesma linha Que não é escrito na Bíblia Não deixe o sol se pôr Sobre a sua ira Não quer dizer Que na cabeça quente Eu tenho de qualquer jeito Que resolver o problema Mas poxa Antes de dormir O que custa amor Não gostei Mas não dá pra conversar agora Porque realmente Mas não vamos ficar chateados Um com o outro Amanhã Outro dia a gente conversa A gente acerta os pontos Porque vai virando Uma bola de neve Vai E a gente quer vencer Na discussão E vai afastando as pessoas Vai esfriando Vai se esquecendo O primeiro amor Hoje a gente fala Com mais tranquilidade Porque já estamos com 13 anos Mas no início A vontade que tinha De ir embora Pegar a casa Vou pra casa da minha mãe E desgarrar Vou pra casa do meu pai Vamos embora Cada um pra um canto De apertar o pescocinho do outro Mas não é o correto Não é o ideal Eu lembro uma vez A gente Ainda mais Mulher Na maioria das vezes É muito assim Que é ser imbatível Na discussão A gente é cheio de razão A gente é cheio de razão E ele me ouvindo E ele não era Olha que engraçado No início Ele era de pouco Não suportava discutir Porque na família dele Pouco se discute Meu sogro é desses Não discute Não discute Não discute Ele não gosta de briga De discussão Acabou E a minha família não Todo mundo fala tudo Aquela confusão Todo mundo Muita opinião E eu vim Com Olha só Com essa estrutura E ele E eu Você tem que falar comigo E tal Uma sequência de brigas De discussões Até que ele Patrícia Para Me deu uma sacudida Assim Me pegou meu braço Para com isso Aí eu Gente calma aí Eu tenho que me colocar No meu lugar Eu estou ficando Enlouquecida Olha só Aí eu fui quando Depois de muitas lágrimas Eu fui Amor Então você fala mais comigo Então tá bom Aí começamos A encontrar o equilíbrio Ele falar mais Que eu falava Eu não sou obrigada A adivinhar O que você está pensando Né E eu também Ficar mais comedida Me calar mais vezes É uma coisa A se aprender né É Isso aí Não é fácil Muito treinamento Gente O papo tá bom Mas eu tenho que ir pro break Oh meu Deus Estou avisando assim 20 vezes Tereza Eu chamo o break Tereza Eu chamo o break Daqui a pouco a gente volta Com mais espaço feminino Então gente Hoje eu vou apresentar pra vocês Um bolo de casamento Silhueta dos noivos Que é super fácil E prático De montar Está super na moda Essa ideia Tá Está super em alta Porque assim A gente conta Esse trabalho A gente acaba contando A história dos noivos Né No próprio bolo Né Aqui eu comecei Com os noivos Pedindo Ele pedindo ela Em casamento E no topo Eu vou colocar Os dois já casados Tá Então vamos ao trabalho É muito fácil É muito fácil de preparar isso E trabalha E trabalha bem ela Pra ela não grudar Você precisa desse caimento Tá bom Então aqui ó Se você sentir Que ela grudou Um pouquinho Mais um pouco de amido E vem abrindo Essa massa Tá Quanto mais fina Você conseguir abrir Mais bonito Vai ficar o trabalho Mais delicado Vai ficar o trabalho Tá bom E vai virando E vai virando também Porque tem um momento Que ela começa a grudar Na bancada Tá bom Ó Abri Certo Prontinho A massa já aberta Direitinho O que é que eu vou fazer aqui Eu vou utilizar Um cortador Esse cortador Gente Também vocês encontram ele Em lojas de artigos Para confeitaria Geralmente a gente tem Um conjunto Tá Com vários modelos Diferentes Ó Como eu falei pra vocês Esse trabalho Essa técnica Nesse bolo É bem legal Que você conta Toda a história Dos noivos No bolo Tá bom Então aqui ó Coloquei bem aqui Em cima da massa Recorto Tá Recortei Eu aperto Bem Para recortar A peça bem direitinho Tá bom Depois que eu recorto Eu não tiro A peça De cima da pasta Tá bom O que é que eu vou fazer Eu vou tirar Eu vou puxando aqui Toda a sobra de massa Por que que eu faço isso Eu retiro toda a sobra De massa Para quando eu for puxar A peça Do cortador Eu ter um trabalho Bem limpo Aqui nas bordas Ó Entendeu Não fica com aquela Sobra de massa Senão fica um trabalho Feio Grosseiro Mal feito Quem me conhece Sabe que eu gosto De um trabalho Bem limpo É importante você Ter esse capricho Principalmente Num bolo de casamento É importante isso Retirei Essa sobra Daqui Da peça Como vocês estão vendo Em casa E Vou retirar A pasta Do cortador Como é que eu faço Vou levantando Aos pouquinhos E aqui ó Eu já tenho A peça Prontinha né Aí vocês vão me perguntar Assim Por que que ele fez Ela branca E não fez A peça preta Poderia ter tingido A pasta De flores Foi a pasta Que eu mostrei Para vocês E falei Poderia ter tingido Ela com corante Preto Tá Ou eu tenho a opção Também De fazer A peça Branca E depois Cobrir Com a pasta Preta Tá bom Então em casa Você tem essa opção Ou você Faz ela Preta Tingindo A massa Com corante Em gel Preto Procurem Trabalhar Com corante Em gel Extra forte Para você Obter Uma tonalidade Mais rápida Um preto Mais bonito Tá bom Ou então Você pode fazer A peça Branca E depois Recortar Com a pasta Americana Preta E colar Por cima Da branca Como eu fiz Essa aqui Tá E o legal Eu gosto De fazer assim Porque Na lateral Eu tenho Uma sombra Branca Na lateral Da peça Como vocês Observam Aí de casa Tá bom Eu gosto Desse Desse trabalho Tá Aí é opcional Fica a critério De vocês É importante Isso aqui Secar Durante 48 horas Tá gente Por que tem que secar Porque se eu for Aplicar A peça Desse jeito Olha o que vai acontecer Ela é mole Ó Eu não vou conseguir Fazer esse trabalho Né Então é importante Secar Durante 48 horas Tá Depois de 48 horas A peça Ela vai estar Ó Desse jeito aqui Ó Bem sequinha Pra você Aplicar na lateral Do bolo Na parte de cima Certo Fácil Né Então vamos Para o próximo passo Né Com a mesma Massa De flores A massa Que nós utilizamos Pra fazer a silhueta Dos noivos Eu vou montar Esse arranjo floral Que vocês viram Aqui no bolo Tá Essas florzinhas aqui Ó Que é super fácil De fazer Não tem segredo nenhum Tá E aí o que que eu faço Igualzinho Eu abri A outra massa Sempre no amido Nunca se esqueçam disso A hora que vocês estiverem Trabalhando Com a massa De flores Tá Venho abrindo ela Quanto mais fino Mais bonito Mais delicado Vai ficar o trabalho Tá Era uma massa Bem versátil Como eu já falei Pra vocês Tá Ejetor De flores Se não tiver Esse ejetor Anderson Não tenho Esse ejetor Em casa Eu posso trabalhar Com cortador De metal Pode Não tem problema Nenhum Pode trabalhar Com cortador De metal O legal Do ejetor De flores É que além De você cortar Você acaba Tirando a peça É muito legal Mais fácil Mais prático Tá bom Ó Recortei Toda a peça Que eu corto Eu nunca puxo O que é que eu faço Eu tiro sempre A sobra de massa Tá Porque eu retirando Essa sobra de massa Eu vou ter uma peça Bem limpa Tá Uma peça mais perfeita Tá Limpei Toda aquela sobrinha De massa E faço isso aqui Olha como é legal O ejetor Viram Fácil Né É muito bom De trabalhar com o ejetor Na própria mão Um pouquinho de amido Que eu passei Anderson Eu não tenho Um boleador Eu não tenho Uma esponja Para bolear Então eu passo Um pouquinho de amido Na própria mão Venho com um boleador Tá E venho boleando As pontas Dessa flor Ó Somente a pontinha Com esse boleador Cuidado para não grudar Tá Se estiver grudando Se você sentir Que está agarrando Passa um pouquinho De amido Na parte de cima Da flor E vem Boleando Essa flor Ó Só as pontinhas Tá Com um boleador Pode ser um boleador De metal Pode ser um boleador Plástico Não tem problema Nenhum Tá bom É Eu tenho alunos Que elas falam Que fazem esse tipo De trabalho Até com a pontinha De uma colher Funciona Ó Feito isso Da ponta Da pétala Para o centro Da ponta Para o centro Ó Tá vendo Como é que vai dando Movimento E eu tenho aqui Ó Essa flor Prontinha Para uso Tá Que também Vai ficar secando Se você tiver Se você tiver Uma caixinha De ovo Pode colocar Uma caixinha De ovo Para secar Aqui ó Até com o próprio Ejetor Eu vou deixar ela secando Desse jeito aqui Tá Eu não tenho Ejetor Coloco em cima Da caixinha De ovo Uma caixa De ovo Posso fazer Posso fazer Uma bolinha De papel Toalha Ou papel Alumínio Ou guardanapo Só para montar Essa estrutura Para ela ficar Secando Desse jeito E depois Da peça pronta Vocês vão ter A florzinha Assim ó Bem sequinha Montadinha Do jeito que Está aqui A minha Tá Bem armadinha Como ela fica Bem Perfeita Sem risco De desmontar A peça Tá O único cuidado Que vocês tem que ter Em casa Quando estiverem Fazendo Esse tipo de trabalho É não deixar A peça cair no chão Porque se cair no chão Vai quebrar Tá bom Então tem que ter Esse cuidado Tá Vamos fazer o miolo Da flor Como é que eu faço Esse miolo Com aquela mesma massa Tá Tudo com a mesma Massa de flores Tá bom O que é que eu faço Peguei um pedacinho Dessa massa de flores Faço só Uma bolinha Com ela Ó Vou girando Bem Girei bem Aqui eu tenho Um pouco de glitter Comestível Passo Essa bolinha No glitter Comestível Um pouquinho De água Passei só um pouquinho De água aqui No meio Dessa flor E vou colar O miolo Bem aqui Ó Encostei Apertei Só um pouco E aqui ó Eu tenho Aquela florzinha Já prontinha Pra uso Que eu tenho Ela aqui De vários tamanhos Tá Ó Como vocês viram Ali no bolo Eu montei ela Em vários tamanhos Diferentes Tá 48 horas Secou Tenho Essa peça Prontinha Tá bom Vamos para A próxima parte Do bolo O que é que eu vou fazer Eu vou montar Esse laço O acabamento Do meu bolo Que é uma tira Né E mais O laço Tá bom Como é que eu faço isso Eu venho aqui ó Com aquela mesma massa Vou abrir A massa Esse laço é muito fácil Gente Muito, muito fácil De fazer Tá bom Ó Abri Fiz um cilindro Abri essa tirinha Ó Recortei Com o cortador Recorto aqui Aqui Dobrei ao meio Recorto Ó Juntei aqui Uma ponta Só preguiei Ó Juntei a outra Preguei aqui E já tem ó O laço Prontinho Certo? Vamos aplicar O meu trabalho Lá no bolo Né? Como é que eu faço isso? Aqui Eu vou Colocar um palitinho De madeira Uma palheta de madeira Faço um cilindro De massa Aperto Esse cilindro De massa Um pouquinho De água Vejo Vejo se o tamanho Está proporcional Aqui ó Para a noiva Né? Se esse palitinho Tem que ser mais baixo Coloco ele um pouquinho Mais para baixo Aquela mesma massa Apliquei aqui E colo Essa peça Bem aqui ó E aí Depois que isso seca Gente Isso aqui Para tirar Não tem Você tem que puxar Porque vai secar E vai ficar bem sequinho Ó Perfeito Desse jeito Tá? Como eu colo essas flores? As flores eu faço da seguinte forma Pego só um pedacinho Daquela massa A mesma massa Vocês viram que eu não troco de massa Trabalho com a mesma massa O tempo inteiro Né? Só um pouquinho de água Passei um pouco de água Colo aqui Uma bolinha de massa Um pouquinho mais de água E venho ó E aplico Essa flor aqui Cuidado para não apertar muito Tá gente? Porque se apertar muito Corre o risco Da flor secar Lembra que eu falei Que é uma massa muito delicada Tem que ter esse cuidado Tá? Para não apertar demais Senão acaba quebrando a peça E você vai estragar Todo o seu trabalho Tá? Então quando eu faço Eu gosto de fazer sempre Uma quantidade maior Porque sempre Quebra né? Então tem que ter esse cuidado Tá bom? Eu sempre Se no bolo eu vou utilizar 10 Eu faço de 15 a 20 Mais ou menos O legal é que você sempre tem a sobra Quando você for utilizar de novo Você já tem a massa já prontinha Tá? Ó Só um pouco de água Cuidado para não exagerar Na água Porque se colocar muita água Aqui O que que acontece? Ela começa a escorrer A massa Ela começa a melar Começa a derreter E as flores Elas começam a escorregar Tá bom? Então tem que ter esse cuidado Com a quantidade de água A água é só o suficiente Para colar Tá bom? Não precisa exagerar Tem que ter muito cuidado Lembrando que Confeitaria O menos é mais Né? Cuidado Para não abusar aqui Dos detalhes Tá? Vocês viram que No bolo de baixo Eu tenho um brilho Né? Esse brilho É um brilho perolado Que eu venho aqui Com o pó perolado Ó Aplicando Em todo o meu bolo Na lateral E na parte de cima Do bolo Tá bom? Para dar esse toque especial Tá? Fica muito legal Isso aqui à noite Fica super bonito Tá bom? E vamos aplicar O laço O laço eu venho aqui Ó Só um pouquinho De água Molhei Tá vendo? Como ela seca muito rápido Essa massa Ela seca Super Super Rápido Mesmo Tá? Então apliquei aqui o laço Só um pouco de água Cuidado para não molhar Demais Porque se molhar muito Eu estrago todo O meu trabalho Tá? Vamos fazer o miolo ali O acabamento desse laço Tá bom? Abri a massinha Ó Bem fina Cuidado Para não deixá-la muito grossa Ó Sentiu que está grudando na bancada Virou E espalha ela no amido Tá? Ó Venho aqui Tirei o excesso De um lado Do outro Dobrei um lado Para imitar uma bainha Dobrei o outro lado Para imitar a outra Ó Preguei aqui Tirei o excesso Preguei do outro lado E tirei o excesso Tá? A mesma forma Sempre Um pouquinho De água Olha como é que eu aplico Esse acabamento Tá? A parte Que eu preguiei Vai ficar para cima Não é isso? Aí ó Eu faço uma mágica Como é que é feita essa mágica? Eu venho só enrolando Aqui ó Colei Ó E tenho já Esse laço Prontinho Tá bom? Então vamos chamar Os ingredientes Vamos dar uma olhadinha Nos ingredientes Que nós utilizamos Ali eu tenho Bolo de casamento Silhueta dos noivos Essa massa É uma massa De pão de ló Amanteigado É uma massa Super versátil São seis ovos 540 gramas De açúcar 480 gramas De farinha de trigo 360 ml De leite integral 150 gramas De manteiga sem sal E 20 gramas De fermento Em pó Tá? O preparo É muito fácil Tá? De preparar Essa massa E ali eu tenho O material da decoração Que é a pasta de flores Que eu utilizei Que é aquela massa Super versátil O cortador Modelo Silhueta dos noivos Ejetor de flores E a pérola Comestível Tá bom? Então vamos chamar o break Obrigado Voltamos com o nosso Último bloco De espaço feminino E eu acho que Pra esse tema A gente precisa De uns 20 programas Mas vamos lá Pra terminar Como então Vencer Esses primeiros Anos de casamento E conseguir chegar Num Não diria Que na paz Porque A Bíblia diz Que no mundo Tereis aflições Mas tem de bom ânimo Que eu venci o mundo Então achar que Casar e ter Deus Resolve a questão Nunca vai resolver Mas tem como chegar Num equilíbrio Digamos assim O que fazer? Difícil a pergunta Ah, gostei Ainda bem que não é o que tem que resolver responder Eu ouvi recente Também Da minha pastora Albertina Malafaia Ela falando sobre o amor E ela ressaltando Que o amor nunca morre E as vezes Quando o casamento Definha É porque está entulhada De coisas Sabe? De bigas mal resolvidas De pequenas questões Que vão Desfazendo E na verdade Aquele amor Está atolado De problemas E Perdeu-se o fio Da meada do casamento Então Desentulhe essas coisas Sabe? Passa limpo Sempre a sua história Procura rever É bom Uma vez ouvir Um pequeno conselho Simples Mas mantenha fotos Sabe? Do seu casamento Pra você lembrar Da lua de mel Daqueles momentos Pra que estejam ali Na sua memória Guarda isso Acho que é o pastor Josué Gonçalves Que fala sobre isso Mantenha esses bons registros Né? De momentos bons Isso vai manter Viva a chama Do início do casamento Trazer a memória Aquilo que te traz esperança Né? Desse jeito Isso mantém o casamento vivo Porque E continuar namorando Né? Pastor? É A Patrícia resumiu tudo Imagina Se casar Maravilha Por isso que eu casei com ela De benção Ele diz que eu sou muito teórica Né? Então eu falo a teoria E ele vem com a prática Mas eu continuo dizendo Que o amor ele é a essência de tudo Se não tiver amor Não consegue continuar É isso aí gente Nosso tempo já acabou Espero que você tenha curtido esse papo Continue com a gente O Espaço Feminino é seu O programa vai terminar daqui a pouco Mas lá na Boas Novas No YouTube No site Você tem todo o conteúdo Todos os programas Terminamos agora o Espaço Feminino Foi um prazer Foi um prazer Estar na sua casa E um prazer te ter aqui No nosso espaço Terminamos com Patrícia Ferreira Cantando a música Um Milagre Amém Até o próximo programa Vimos na Bíblia Muitas histórias e milagres Foi no passado que Jesus andou Entre os homens Por onde passava Alguma coisa acontecia E quando falava Multidões paravam E ouviam Deus o passado Ainda continua o mesmo Ainda que você ache Que Ele vive calado Mas é no silêncio Que Ele trabalha por você Pode esperar Que o Teu milagre Hoje vai acontecer O milagre em Tua vida Vai acontecer Eu garanto Pode crer Este Deus é poder Não há barreira Nem muralha Que possa impedir Ruas de Deus Sua vida Basta você crer Curou um cego De Jericó Paralítico Fez andar Libertou aquele homem De cada um Chamada Eu vou deixar Nossa chamadinha E eu tô Tchau 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 Tchau